É isso aí galera, Évion TV Fama Total hoje aqui na Arena Music Sumaré. Estamos aqui com a Isabela, que faz um projeto social bacana aqui na cidade. Isabela, fala aqui pra gente, quanto tempo já você faz essa ação social aqui na cidade de Sumaré? Boa noite, hoje eu tô com 50 voluntários e já faz mais de um ano que eu tô com essa ação. A gente faz ações sociais em geral, em Sumaré e região. E a gente sempre tá precisando de voluntário também, né, pra tá fazendo o trabalho, pra tá conseguindo arrecadar tudo o que a gente precisa, os materiais, pra gente tá auxiliando as famílias, as crianças, ações sociais em geral. É isso aí galera, Évion TV Fama Total, Sumaré e Arena Music.